E aí meus cordeiros, beleza? Jesus aqui do canal, Jesusando, e hoje estou trazendo para vocês aqui uma ferramenta incrível de edição de vídeo totalmente gratuita, você não vai pagar nada, você não precisa de ficar se apurreando com chave de ativação, com serial, com nada, que foi por isso que eu fui procurar uma ferramenta grátis, porque eu já estava cansado já com o Camtasia com isso. O Sony Vegas eu vi que ele funciona bem, o craqueado, mas o Sony Vegas eu não achei ele necessário para o tipo de edição que eu faço, que eu faço edições mais simples, eu acabo gastando mais tempo. Então as que eu achei melhores mesmo foi o Shot and Cut e o Open Shoot, o Open Shoot ainda parece mais com o Camtasia, só que eu achei uns bugs neles e provavelmente mais para frente eu trago para vocês no canal. Ai Jesus, mas tem o Filmora, tem o HitFilm e o Lightwork, são os melhores! Ai meu Deus, velho, não, eu vou comentar sobre isso porque vai ter alguém para falar isso, sempre tem, sempre tem uma praga. Primeiro, vamos lá, eu estou falando de ferramenta totalmente gratuita, open sourcer, livre de qualquer licença, de qualquer coisa. O HitFilm e o, todos os três ali, o Filmora, o HitFilm e o Lightwork precisam de pagar para você utilizar ao máximo deles. O melhor deles eu achei o Filmora porque ele ainda tem um preço acessível, mas ele ainda tem uma marca d'água para usar gratuito. O HitFilm eu até editei alguns aqui para o canal, mas eu achei ele uma bosta. Primeiro, ele precisa de mais desempenho do computador, mas é o meu que funciona bem, se você tem um i7, parabéns cara, você é zica na balada. Talvez também com um fx, o fx8, mas funcione bem também. Mas aqui eu estou utilizando um i5, 45, 70. E, tipo, ele dá delay de áudio, por exemplo, na visualização do áudio. Se eu passo ali, eu estou visualizando ali. Aí eu arrasto ali para ver o áudio na frente e ele recarrega o áudio de novo. Isso demora muito, eu perco muito tempo com isso. Outra coisa, ele para de funcionar também às vezes. O Shot in Cut aqui, ele é bem bacana porque eu nunca vi ele travar, velho. Ele dá uns bugs sim, eu vou mostrar para vocês, mas eu não paguei nada, é de graça, não preciso craquear, não preciso ter problema com nada. Outra coisa, ah, mas e o Filmora? O Filmora tem marca d'água. Ou eu pago para tirar a marca d'água ou eu fico com a marca d'água. E tem o Light to Work, mas o Light to Work é como se fosse o Sony Vegas. Ele é bem complexo de mexer, ele é para uma ferramenta mais profissional. E também eu não posso utilizar o máximo dele. E ele precisa também um pouco mais de poder da máquina, né? Então, está aqui uma explicação, por que você não utiliza esse? O Open Souser, gratuito. E aqui, multiplataforma. Se você chegar em um lugar e estiver com Linux, cara, você pode instalar o Shot in Cut e vai utilizar. Igual você utiliza no Windows e vai utilizar no Mac, igual utiliza no Linux e assim vai. Bem, esclarecido aqui, está aqui o link para download. Nós temos ainda a versão instalável e Portable do Windows. É 64 bits e 32 bits. Já tenho aqui o download, eu desinstalei o meu para poder mostrar para vocês. Olhem para vocês verem, ó. Nem está funcionando aqui. Vamos colocar executar aqui. Vamos fazer a instalação bem simples, como qualquer outro programa. Bem, galera, foi instalado aqui. Vamos dar close, vamos abrir aqui. E aqui está o programa zerado, sem nada. Bem, a gente precisa adicionar aqui algumas coisas, né? E são bem simples de adicionar. Mas, antes de mais nada, provavelmente o idioma do seu deve estar Português do Brasil. E esse é um dos bugs. Eu não sei aí com vocês. Vocês podem testar primeiro. Mas, comigo, alguns atalhos não funcionaram no Português do Brasil. Só no inglês e no Português de Portugal. Então, eu vou passar o meu para o Português de Portugal. Reiniciou, beleza. Agora, a gente vai precisar aqui das ferramentas necessárias para a edição do vídeo. Primeiramente, aqui, na linha do tempo. A gente precisa dela aqui. Vamos lá. É linha de reprodução. A gente vai arrastar os vídeos aqui. Filtro. Também. Exportar. Também. Você pode fechar ele, se quiser, novamente. E depois, só clicar aqui em cima e abrir de novo. E você pode ir selecionando aqui. Ao invés de selecionar aqui embaixo. Mas eu gosto de selecionar aqui embaixo. Porque eu já coloco aqui as que eu coloquei. Histórico também, se vocês quiserem colocar aqui do lado. Fiquem à vontade, beleza. Mas você pode tirar. Isso fica a critério de vocês. Mas o básico mesmo é essas aqui. Lista de reprodução, filtro e exportar. Também temos a propriedade. Que é bacana colocar. Mas ela geralmente vem se você clicar aqui na linha do tempo no vídeo. E colocar a propriedade. Pois bem. Aqui já temos tudo funcional. E agora eu vou até editar um vídeo aqui para o meu canal. Que aí eu vou ensinando vocês. Primeiramente, outro bug que tem. O que eu peço a vocês para fazer antes. Que dá aqui comigo. É colocar todos os seus vídeos da linha do tempo aqui primeiro. Isso já é o normal. É o que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Eu vou ver aqui quais são os vídeos que eu vou colocar. Terminamos aqui em segundo. Esse aqui. Mais. Esse aqui. Vou fazer uma edição aqui dos dois. Beleza. Agora eu tenho que colocar ainda aqui na área de trabalho. Eu tenho mais outras coisas aqui para colocar. Canal, edições. E aqui eu tenho intro. Jesusano. Eu tenho aqui a da controle 2. E eu tenho esse inscreva e like aqui. Que eu coloco sempre. E pronto. Está tudo aqui. Eu peço que vocês arrastem. Antes de começar a editar tudo para baixo. Por quê? Vamos lá. Vamos arrastar essa primeiro. E aí a gente pode ir colocando. Por exemplo. Eu vou colocar. Deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui que está maior. Vou colocar aqui na frente. Beleza. A gente pode diminuir aqui. Ou segurar aqui o control. Utilizar scroll. Ou utilizar o menos e mais. Fica bem pequeno mesmo. Aqui o control scroll. A gente pode juntar aqui de duas formas. Assim. Ou. removendo. Que é muito bacana. Porque às vezes está lá na frente. Você tem vários cortes. E aí fica complicado. Você arrastar de um em um. Aí você coloca para remover. Ele junta tudo. Quer ver? Vamos lá. Apertei S aqui. Para cortar. Beleza. E agora. Para a gente colocar aqui. A gente pode fazer isso. Vai ter que arrastar os dois. Beleza. Ou simplesmente. Igual eu falei. Pronto. Ele já arrasta tudo. Control Z. Eu vou voltar aqui. O que eu fiz. Beleza. Aí nós temos aqui. Só uma linha. Do tempo. Um track. Que a gente pode chamar. Mas. Se a gente quiser. Aqui a linha do tempo. Olha. Às vezes você quer voltar. Num momento específico. E aí. Você não precisa ficar apertando. Control Z. Mas. Digamos. Você quer colocar outra. Colocar outra coisa por cima. Aqui não é igual. No Camtasia. Infelizmente. De você. Ter várias tracks. Já liberada. Você tem que criar uma. Ou você aperta. Control Y. Ou você vem aqui. E vem aqui. Adicionar faixa. Você pode colocar. Áudio de vídeo. Mas geralmente. Coloca inserir faixa. Porque aí você pode colocar. Tanto áudio. Quanto vídeo ali. Você pode também. Mas falar. Mas está muito grande. Aqui eu quero diminuir. Você aperta. Control. Menos. Olha lá. Viu. Diminui a track. Lá embaixo também. Ou control mais. Aí o que eu falei. A questão de arrastar tudo. Fazer isso aqui. Deixa eu diminuir aqui. Já fazer isso aqui. Pegar aqui. E adicionar aqui embaixo. Eu reinstalei o programa. Eu não sei se isso vai ser consertado. Não. Não é essa. Eu quero. É essa aqui. Eu não sei se isso vai ser consertado. Mas por via das dúvidas. Eu já coloco aqui. Por quê? Qual que é o problema? Acontece que. Depois de você estar editando muito tempo aqui. Você vai tentar arrastar aqui. Não consegue mais. Aí o que você tem que fazer? Você salva o projeto. Vem aqui. Ficheiro. Guardar. Como. E fecha. Depois você abre de novo. Aí você pode dar continuidade na edição. Então esse foi um bug mais chato que eu encontrei. Mas aí o modo de contornar que eu faço é esse. Eu já coloco aqui para baixo. Só que tem umas outras coisas que eu não achei muito bacana também aqui. Por exemplo. Eu coloquei aqui. O vídeo aqui. Aí eu quero implementar. Bem aqui. Esse vídeo aqui do controle dois. Se eu fizer isso. Ele sobrescreve. Esse vídeo. Essa parte do vídeo aqui. Aí eu tenho que arrastar uma por uma. Então se você editar tudo. Aí você fala. Não. Esqueci de colocar um pedaço lá atrás. Aí lascou. Porque eu não consigo selecionar tudo. E não tem tutorial nenhum no YouTube. E nenhum canal aí. Até mesmo canal que tem contato desenvolvedor. Não me responde. Por quê? Porque também não sabe. Eu prefiro chegar para a pessoa e falar. Não. Eu não sei. Como que faz. Do que ficar aí. Inventando historinha. Ou não responder para fingir que é o fodão da edição. Mas beleza. Outra coisa que eu utilizo muito aqui é a transição. Mas antes aqui eu vou cortar. Aqui as partes do meu vídeo. E aí eu volto. Para a gente dar continuidade. Igual eu falei. Para cortar é só essa. A gente vai cortar. Eu só vou cortar aí juntando. Para me fazer aqui a introdução. Beleza. Então galera. Acabou que eu tive que parar aqui. Para poder fazer uma introdução para cá. Porque eu vi que eu não fiz uma introdução para esse vídeo. E vamos ver se eu vou conseguir arrastar. Depois que eu dei uma editadazinha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Ainda está dando para arrastar. Então beleza. Eu vou dar a editada aqui. Depois eu vou tentar arrastar para ver. Se não vai zicar igual eu falei. Mas eu creio que eu já até cortei aqui no lugar certo. Aqui é só apertar delete. Se você quiser deletar a track. Ou a parte que você selecionou. Você clica em cima e dá delete. Então é uma coisa que eu falei ali do HitFilm. É que tipo aqui. Vocês estão vendo aqui o áudio. Visualizando o áudio. Se você faz isso aqui o áudio some. Aí ele tem que recarregar tudo de novo. E às vezes demora. Pois bem. Eu achei que é a parte que eu queria. Agora é só a gente vir aqui e remover. Olha para você ver. Ele já vai lá para frente. Isso é bom demais. A mesma coisa eu posso fazer aqui em cima. Na hora que eu for colocar esse outro pedaço ali. Aquele pedaço eu vou ensinar vocês. A como está diminuindo o vídeo por exemplo. Porque eu vou colocar ele bem na beirada ali. Eu posso remover ele também para chegar mais perto. Mas vamos mexer com essa aqui. Que eu quero mostrar a transição para vocês. Que a transição é uma coisa que eu não gostei aqui. No Shot and Cut. E depois eu vou fazer um vídeo só dela. Para ensinar a fazer uma transição mais. A transição aqui. Se você quiser fazer uma transição mais experiente. Ela é mais complicada. Entendeu? Porque eu olho para vocês verem. Você não tem nenhuma ferramenta de transição. A transição aqui você faz dessa forma aqui. Tem hora que o scroll. E o ctrl scroll não funciona. Eu tenho que vir aqui também. Hamburgui. Como que eu faço aqui? Eu pego essa parte aqui. E é só arrastar. Se o vídeo estiver muito longe. E eu tentar fazer uma transição aqui. Costuma não dar. Você tem que pegar o vídeo. Coloca na beira. E depois você pega o vídeo de novo. E dá uma chegada para dentro. Só que eu vou chegar ali mais próximo. Para poder ver melhor. O quanto que eu vou colocar ali. De transição. Estou confundindo. É mais. Aqui eu olho para vocês verem. Aí eu vou pegar e vou colocar até aqui mais ou menos. Pronto. Ele criou uma transição. Olha aqui para vocês verem. Eu vou chegar mais perto ali. Parece que ia arrastar. Tem hora que não pega. Software gratuito é foda. Mas fazer o que? É grátis? Aí beleza. Olha aqui. Nós temos aqui a transição. Olha para vocês verem que ela vai funcionar. Acabou que não funcionou muito bem. Foi muito rápido. Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que voltar aqui. E aí a gente pega melhor. A gente coloca mais para dentro. Aí sim. Agora vai mostrar a transição direito. Só que foi uma transição ainda muito rápida. Aí a gente tem que vir aqui e fazer isso aqui. Porque não tem como a gente mexer na transição. Isso é muito chato. Já no Cantasa, por exemplo, a gente joga, pega uma transição, joga ali e coloca. A gente pode colocar a transição até em pedaço de vídeo. Por exemplo, se eu quiser colocar uma transição em um pedaço de vídeo para o letreiro entrar assim com transição, eu tenho que fazer uma gambi aqui de fazer a transição em cima. Mas eu vou ter que cortar um pedaço e fazer esse pedaço com a transição de cima. Se vocês precisarem, eu faço um vídeo sobre isso. É só alguém pedir no comentário. Me ensina a fazer uma transição melhorzinha no Shotcut que eu vou e faço para vocês. Sem problema nenhum. Agora a gente vai vir aqui. Vamos lá ver se agora ficou bom. Agora a transição já melhorou umcado. Aí você fala, mas como é que eu mudo a transição? Pelo menos ainda tem como. A gente clica aqui em cima da transição. Vamos vir aqui em propriedades. E aqui nós podemos, por exemplo, aqui vídeo de solver, nós podemos colocar a transição que nós queremos. Vamos colocar aqui diagonal, superior, direita. Vamos aqui diminuir um pouco também, que está muito grande. Vocês viram que mudou a transição ali, né? E aí a gente pode colocar aqui suavidade, modificar aqui essa questão da transição. Galera, o tutorial que é bem básico mesmo da ferramenta, é a minha utilização básica aqui. Claro, tem muito mais coisa. Mas eu vou passar para vocês o que eu utilizo tradicionalmente num vídeo que eu edito, né? Mas vamos deixar de solver mesmo, que é o padrão que eu gosto de colocar. E deixa eu ver aqui até onde eu vou cortar o vídeo. Aí daqui a pouco eu vou fazer a mágica aqui do YouTube de cortar e deixar para vocês verem. Bem, galera, já cortei aqui o que tinha que cortar. Eu tenho que juntar aqui depois. Mas antes eu esqueci de fazer uma coisa aqui, né? Eu mostrei a transição para vocês, mas eu esqueci de colocar o meu vídeo. O pedaço do meu vídeo que eu ia colocar de intro ali, né, velho? Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que tirar essa transição aqui. E como é que eu removo essa transição? Aqui está. Eu perdi o pedaço do meu vídeo, né? Eu vou ter que vir aqui, cortar, arrastar aqui a sobra. E arrastar a sobra de cá, né? E eu vou ter que cortar um pedaço que eu também deixei aqui sobrando. Aí, eu vou ter que vir aqui na minha linha de reprodução. Foi esse pedaço que eu coloquei. Esse é o problema, né? Eu não tenho como selecionar tudo e arrastar ali. A transição também, depois que você coloca, você não pode tirar ela. Ela fica acoplada. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, porque os caras fazem vídeo aí, não vai ajudar a gente. A gente pergunta. Eita, caceta. Não era isso, não. Bom que a gente pode apertar o Ctrl Z aqui e voltar. Deixa eu ver aqui. Não, era isso mesmo. 40 segundos de vídeo? Ah, é porque eu dei um zoom muito grande aqui, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. E agora a gente arrasta aqui para baixo. A gente tem que dar um zoom muito bom ali para a gente ver se a gente não está sobrescrevendo. E aí outra coisa também que eu não gostei aqui desse aplicativo é trabalhar com essa flecha, né? Essa flecha é muito ruim de trabalhar com ela, cara. Ela não centraliza quando você dá um zoom, igual acontece no Camtasia. Aí aqui eu começo o vídeo aqui, mostrando aqui, editando só essa parte para vocês, fica mais fácil. E aqui eu vou colocar de novo a transição. Eu vou colocar a transição mais ou menos aqui. E vocês viram que não dá. A gente tem que chegar aqui, arrasta até aqui e fazer isso aqui. E aí meus cordelos, beleza, Jesus aqui do carro. Vai ter uma transiçãozinha. Então, galera, já fiz aqui o recorte ali do pedaço. Agora juntei aqui, eu vou também fazer uma transiçãozinha aqui bem pequena. Mas a gente pode fazer também o escurecimento, né? Por exemplo, aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer agora no final do vídeo, que eu não vi no Cantaz, é isso aqui. A gente pode arrastar. Quando você coloca aqui, aparece essa bolinha piscando. Aí você dá um arrasto para cá. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. É um mate de transição também. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Você quer ver? Modo Race com abate 500, beleza? Então vamos lá. Viu? Ele dá um escurecimento. Uma outra coisa aqui, que eu achei bacana, diferente do Cantaz, é que a gente pode, enquanto o vídeo está rolando, a gente pode ir arrastando aqui, né? Olha. No Cantaz, se a gente arrasta, ele para. Então, assim, pelo menos tem algumas coisas boas aqui. Pois bem. Aqui eu já fiz a edição do meu vídeo. Coloquei tudo o que eu queria aqui. Na parte da track de baixo aqui. Mas aí eu tenho a de cima, né, velho? Na de cima aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar essa aqui, por exemplo. Eu vou até remover aqui. Vou jogar ela para cá para ficar mais fácil. Remover. Beleza. Remover. E aí eu tenho que trabalhar com essa aqui de cima. O que a gente vai trabalhar aqui ainda para vocês? Nós temos aqui essa parte aqui, que vai ser a diminuir redução do vídeo. Nós temos aqui essa parte, que é o chroma key. E essa aqui eu acho que ficou sobressalente aqui, mano. Acho que eu copiei duas vezes ali o controle 2. Então, vou colocar um mais aqui, ó. Tem dois controle 2 aqui. Você não precisa ter. Beleza. E aqui nós temos que trabalhar com essa parte, ó. Eu tenho que trabalhar até a inicialização da corrida. Beleza. Aí eu vou cortar aqui com S. Dá delete. E aí eu vou ter que diminuir ela, né? E como que diminui, né? Diferente do Cantaz, que é muito mais fácil. Você clica aqui e vai diminuindo. A gente trabalha aqui com filtros, né? A gente vai ter que mexer aqui no filtro. Colocar um filtro aqui para reduzir. A gente clica aqui em filtro. Vemos aqui em mais. Aqui a gente tem muita coisa. Cara, você pode colocar muita coisa aqui. Por exemplo, rotação. Desvanecimento do vídeo. Aqui você tem tudo. Aqui mostra os filtros de monitores. Na realidade, não é tudo. Aqui eu mostro os filtros de monitores. Mas, olha para vocês verem. Ao contrário de lá, aqui que eu encontro o Chroma Key, ó. Nessa abazinha eu encontro o Chroma Key. Eu sei que nós temos aqui filtro de áudio e filtro de monitor. Antes mostrava, diferenciado, filtros que utilizam o processador e filtros que utilizam a VGA. Mas aqui agora parece que está tudo acoplado já. Você pode selecionar tantas opções para você utilizar a VGA quanto o processador. Mas ainda está em experimental a GPU. Mas eu não vi diferença, ao menos com o meu processador aqui. A renderização eu vi praticamente a mesma coisa entre a minha VGA e o meu processador, beleza? Por que está diferente? Nessa parte aqui estão selecionados. Você pode deixar marcada que você mais usa e aí você vai estar tudo aqui. A mesma coisa aqui do áudio. Ou você pode vir aqui no monitor, no áudio e selecionar, beleza? No caso aqui, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma... Eu quero reduzir o vídeo, né? Antes de mais nada aqui, provavelmente você deve estar falando mas como é que eu vou renderizar aqui? Como é que eu sei o tamanho do meu projeto? Aí aqui está, galera. Aqui você não... Diferente do Camtasia também, né? E eu não lembro do Sony Vegas. Lá você determina um tamanho que você vai trabalhar. Tipo 1720. Eu vou trabalhar aqui com 1720. E aí tudo que você vai trabalhar você vai ter que aumentar e diminuir. Aqui não. Aqui ele padroniza qualquer coisa no tamanho. Se você coloca aqui uma resolução menor, ele vai colocar aqui e preencher a tela. A saída do vídeo, você vai colocar isso para exportar. Quando você botar exportar, aí você vai definir. Se vai ser 1080, se vai ser 720p, aí você escolhe a definição, beleza? Vamos aqui. Vamos achar aqui o... Para a gente poder estar diminuindo a imagem. Deixa eu só tirar aqui do lado, porque às vezes talvez atrapalhe vocês aqui, né? A captura da facecam e a captura de janela. De borda aqui. Beleza. Esse rodar aqui, galera, que vocês viram, que eu coloquei, né? Ele você pode diminuir ou aumentar, ó. Nós temos duas opções para fazer o que eu quero. Dessa forma aqui. Que fica muito mais preciso, porque toda vez que eu for editar, eu vou saber o valor. Mas vamos tirar aqui, mas não é essa que eu queria mostrar para vocês. Tem outro aqui. É o tamanho e posição, né? O tamanho e posição você já pode estar livre, ó. Tá vendo aqui? Ele já colocou aqui, ó. Uma espécie de caixinhas na lateral. Aí você pode colocar do tamanho que você quiser. Beleza? Olha para vocês verem, ó. Só que uma coisa que eu não achei aqui, igual no Camtasia, que a gente tem, é poder editar, né? Tipo, esticar o vídeo, por exemplo. Aqui, lá. Ele não deixa esticar, né? Nem segurando Ctrl, nem Shift, nem Alt. Ele vai diminuir, assim, do tamanho padrão. Então, a gente pode apertar aqui e selecionar onde a gente quer deixar. Como é que a gente pode fazer isso? Seria bacana se tivesse aqui, né? É um... Deixa eu ver aqui. Inferior esquerda. Ah, a gente pode aqui também colocar o tamanho. Olha, a gente só diminui a resolução. Então, vamos colocar aqui. A gente coloca inferior esquerda. Melhor ainda. Eu não preciso ficar mexendo aqui. Então, a gente vai colocar aqui 600 e... Vamos ver aqui. 600 está muito grande. Vou colocar uma altura aqui de 250. Vamos ver. É, ficou legal. Acabou que ficou... É... 400... 250 por 435. Então, toda vez que eu for editar, eu vou colocar aqui uma altura de 250. Que é uma altura bacana. Só que eu achei aqui, olha... A posição que eu não achei bacana porque, tipo, a parte branca ali ficou muito para baixo, né? A gente pode posicionar aqui, ó. Melhorar o posicionamento. E pronto. Já está editado do jeito que eu gosto. Só que agora eu vou ter que, é... Colocar esse aqui de acordo com o de baixo, né? Aí é que está. Isso aí é no olho, galera. Até mesmo no Camtasia, a gente faz isso no olho. Vamos lá. Vamos verificar aqui, ó. É bom a gente colocar o mais próximo possível. Porque aí a gente pode visualizar isso. Bem, já deu para ver que não é ali. É, agora já está mais certo, ó. Bem, pessoal. Agora eu vou colocar aqui um desmanhecer aqui, ó. Porque aí já dá uma introdução melhor ali, ó. Só que não deu muito certo, né? Vocês viram que ele ficou preto ali e depois voltou. Esse é o problema desse desmanhecer aqui. Então vamos colocar aqui. Aí já vamos para a transição um pouco mais complicadinha, né? É só a gente fazer o seguinte. A gente pega aqui o de baixo. Corta esse pedaço. Corta aqui também. Esse pedaço. Né? Dá um CTRL C. Vem aqui na parte de cima. Seleciona. A gente pode selecionar aqui. E dá um CTRL V. Só que a gente tem que ter um certo problema. Porque senão ele arrasta, né? Não pode arrastar ali. Não é o que a gente quer. Então vamos dar um CTRL V aqui. Não, errei aqui. A gente tem que selecionar aqui. CTRL V aqui, ó. Nós temos ainda o problema que ele está arrastando, ó. Vocês estão vendo? Eu não posso deixar isso acontecer. Aí o que eu faço? Aí é que vem a outra paranoia, né? Eu adiciono outra track aqui. Porque ele não deixa fazer isso, ó. Igual eu falei, CTRL Y. Ou você pode vir aqui e adicionar, beleza? Adiciona uma faixa. Aí eu venho aqui e dou CTRL V, ó. Viu? Aí é só você fazer isso aqui, olha. Só que igual eu falei, não dá para você arrastar de uma vez. Você tem que colocar aqui do lado. Aí você vem e... Pronto. A gente deleta aqui. Esse pedaço, né? Se quiser pode deixar também, mas eu vou deletar. E pronto. Já temos ali uma transição. Nessa parte. E agora vamos aqui, né? Nós temos esse outro pedaço aqui. A gente vai ter que fazer a mesma coisa. Eu quero colocar uma transição aqui, né, mano? Limpa, né? Não foi assim uma corrida limpa, né? Beleza, aqui acabou. Então, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou cortar esse pedaço. Eu não quero esse pedaço aqui. Eu vou pegar aqui. Fazer a mesma coisa lá que eu falei. É, é esse aqui. É esse aqui. Ctrl C. Seleciona aqui a track. Eu gosto por aqui, mas não está dando. Aí eu clico aqui. E dá um Ctrl V aqui. Deu Ctrl V, a mesma coisa lá, ó. Coloca aqui do lado e arrasta. Pronto. A gente já tem aqui também uma transição. Beleza. Agora a gente está quase tudo pronto aqui. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero silenciar. E ainda tem um Chrome aqui, né? Eu não coloquei para vocês aqui. Eu vou colocar no finalzinho. Mas eu quero silenciar esse aqui. Eu tenho duas... Posso fazer duas coisas aqui, né? Tem um aumento de vídeo gradual. Esse que é o filtro. Eu posso vir aqui. E aí eu vou ter que colocar aqui um filtro. Vamos ver se ficou sem som mesmo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar esse aqui. Depois a gente volta. Vamos ver se ficou sem som mesmo. A gente vem aqui, corta aqui. Deleta e vamos escutar. Pronto. Está sem som. Uma coisa que eu não gostei aqui é porque ele não mostra aqui, né? Não tira o áudio. Tem outra opção também. A outra opção que você tem é simplesmente tirar o áudio dessa faixa. Só que eu quero colocar aqui uma transição de inscreva-se, por exemplo, aqui. E aí vai afetar todo. Se eu fizer isso aqui, ele tira. Aí sim some. Olha ali para vocês verem. Sumiu, né? O gráfico do áudio, né? Mas aí ele tira de toda essa faixa. Se eu quiser utilizar aqui alguma com som. Por exemplo, essa do Chroma Key. Se eu quiser colocar ela aqui, né? E ela tem um áudio ali, ela vai ficar sem também. Então aí não vai dar. Mas se eu for colocar aqui em cima, que é o que eu vou fazer. Que geralmente eu coloco a partir de um minuto. Então não tem problema. Porque aí vai afetar só de baixo mesmo. Eu não tenho mais nada aqui. Não tenho mais nada com áudio. E a gente já está no final, galera. Eu agradeço muito se você chegou até aí assistindo esse vídeo. Mas eu sei que se você chutei aqui, você vai ter o básico aí para estar editando o seu vídeo, né? Dá para fazer uma... Editar aí bacaninho o seu vídeo. Agora o Chroma Key. O Chroma Key também é filtro, igual eu mostrei lá antes. A gente vem aqui, por exemplo. Adiciona mais aqui. Lembrando. É só a gente clicar aqui embaixo e aí vocês falam. Mas onde que vai aqui? Em propriedades, ó. Propriedades. A gente vem aqui, ó. Não, desculpa, gente. Filtros. Nossa, adicionar filtro é filtro. Nossa, é o vídeo... Sério, eu estou... Vocês estão vendo aí menor e mesmo assim está grande. Mas eu gastei mais de uma hora aqui fazendo esse vídeo para vocês, beleza? Porque vai estar editado. Mas vamos lá. Nem terminei de tomar meu café. Vamos colocar o Chroma Key aqui, ó. Igual eu falei, aqui são selecionados. Você clica aqui nesse monitorzinho aqui. E vem no Chroma Key simples mesmo. E pronto, ele já até tirou, né? Mas a gente pode... Está vendo que tem umas bordinhas verdes? É só a gente mexer aqui na distância, ó. Não pode tirar muito, senão ele fica transparente, né? Então a gente coloca, assim, um... É agradável. Até o verde ali... Até a gente ver que sumiu o verde bastante o suficiente. Então está bom. Por exemplo, aqui está bom. Aí agora está com o Chroma Key, ó. E aí eu vou pegar ele. Eu gosto de colocar em várias partes, né? Caso o vídeo for grande. Nesse caso, deixa eu ver se ele é grande. Não. Até que não é, não. Cinco minutos. Então eu coloco só ali mesmo. Quando o vídeo é 20 minutos, eu acabo copiando. Mas igual eu falei, ah, se eu quero copiar, eu vou apertar o V. Mas tem que ser na track, né? Tipo, se eu deixar nessa track e colocar V, ele vai copiar aqui e vai bagunçar o vídeo todo, né? Aí é só apertar Ctrl Z que ele retorna. Ou aqui também eu acho que ele... Deixa eu ver. Não, aqui não volta, não. Para anular é aqui em cima. Refazer e anular. Mas eu gosto de utilizar atalho. Faz ficar mais rápido a edição. É claro que assim, acabar não acabou. Porque a gente agora tem que renderizar, né? E o renderizamento é o exportar aqui que eu mostrei ali em cima, né? Que a gente tem que liberar. Para exportar, você escolhe aqui o tamanho da resolução que você quer. Eu deixo 1.280 por 720, mas você pode colocar o 1.080 também. Fica por sua conta. Proporção eu deixo 16 por 9, que é o padrão dos monitores, né? Apesar do meu ser 16 por 10. O quadros eu sempre deixo 29. Eu não sei se diminui um pouco, né? O tamanho. Mas eu sempre deixo 29. Eu vou fechar aqui esse histórico, porque eu não uso esse histórico, velho. Desentrelaçador. Eu deixo esse que está mesmo. E aqui eu deixo bilinear. Se quiser colocar, melhorar, ó. Só que vai ficar maior. Depois de renderizado, o vídeo vai ficar bem maior. Beleza? Codec. Também eu deixo esse lib x264. E aqui o VR Base na qualidade. Beleza? Quanto menos você colocar, menor a qualidade. Menor também ficará o vídeo na renderização. A qualidade é que também eu não deixo ela muito alta. Tipo, eu gosto de colocar aqui 65%. Agora, esse quadros B e GOP, eu não sei direito. Se vocês souberem, quiser me explicar aí, né? Vai me ajudar também. Se como eu estou ajudando vocês com esse vídeo aqui. Não é beleza. Eu vi os caras aumentando aqui, por exemplo. Eu vou colocar 30 aqui, se vocês quiserem colocar também. Fique à vontade. Eu vi também eles aumentando aqui. Mas eu não entendi o que é esse GOP e quadros B. Bem, galera, eu dei uma lida rapidinha aqui. Pelo que eu entendi do quadros B aqui, né? Esse GOP é uma quantidade de quadros. Para compreensão, né? Isso diminui ou aumenta o vídeo, né? Então, eu vou deixar 15 mesmo. Esse 15, assim a gente vai ter um vídeo menor, né? É aí, depois a gente colocar isso aqui no áudio aqui. Olha para vocês verem. Está até aqui 384, muito grande. Vamos colocar 128. A gente pode utilizar vários codecs aqui, né? Eu vou deixar desse jeito mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem mexer nesse codec. Eu só vou diminuir o bitrate aqui. Que eu achei muito grande. E aqui em outros eu não mexo, né? Então, as configurações são essas que eu deixo para 720p, né? Para HD. Beleza? Se vocês quiserem utilizar dessa forma, tranquilo. Fiquem a critério de vocês. E aí é só clicar aqui em exportar ficheiro. Eu vou deixar na área de trabalho. Vai exportar em MP4, igual vocês estão vendo. E vou colocar aqui. Que é o segundo vídeo lá do canal. E pronto. Quando você coloca aqui, vai vir essa barra de trabalho aqui. E aí ela vai mostrar aqui a porcentagem. Para completar. Na hora que chegar em 100%, porque está completa. E olha, aqui mostra o tempo, mais ou menos, que vai demorar. Para fazer a exportação, né? Então, galera. Já foi feito aqui a exportação. Como é que a gente fala mesmo nos outros? A renderização. E pronto. Demorou 5 minutos e 54 segundos. Ela está aqui, que foi onde eu selecionei. E aí, meus cordelos, beleza? Aí a transição. Trazendo para boas costas. Já temos o pessoal. A ação aqui, quase 500. Beleza? Então, vamos lá. Aí vocês podem ver que é diferente de lá, né? Porque ali requer muito do processador. Você está fazendo edição na hora. Então, às vezes, parece que dá uma travada nessas coisas. Mas na hora que edita mesmo. Isso é normal até mesmo no Camtasia, quando eu estava usando. Depois que edita, ele fica bem arrumadinho, né? Agora a gente só falta aqui ver a transição. Desce aqui para vocês verem como é que ficaram. Viu? O chroma key. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês dêem aquele like marotão mesmo. Porque não é possível que esse vídeo não vai merecer, velho. Eu gastei muito tempo mesmo. Já era para eu estar lá fora fazendo minha atividade física. Mas eu resolvi aqui, porque eu ia editar só o vídeo. Eu resolvi já gravar aí para estar ajudando o pessoal. Porque eu não achei nenhum vídeo no qual ensina as edições básicas. Claro que tem muita coisa ali a ser explorada. Se vocês acharem algumas coisas assim. Por exemplo, puxar. Igual eu falei aqui. Selecionar todo o conteúdo para arrastar. Que é uma coisa que eu não encontrei. Se vocês encontrarem também. Outra coisa que eu não encontrei aqui, mas encontrei no open shoot. Animação de imagem. Por exemplo, eu quero fazer uma imagem passar aqui em cima. Mas eu também não explorei direito. Aqui parece que é mais filtro. A gente tem que ficar mexendo muito aqui nos filtros. Para a gente ver o que cada ferramenta faz. Até porque às vezes a tradução aqui não é boa. E se eu mesmo colocando em inglês eu não vou entender o que eu estou fazendo. Eu vou ter que ir testando filtro para o filtro para saber o que faz. Depois eu vou fazer uns vídeos também separados. De cada coisa aqui do shot and cut. Ensinando. Porque aí fica mais fácil quando o pessoal procurar. Mas aqui é um resumão mesmo para você já começar a editar os vídeos para o seu canal. Muito obrigado. Novamente, like. Para ajudar bastante mesmo. Se inscreva se puder. Também se você não gostou do canal, não quer acompanhar. Não adianta escrever. Ter só números ali não vai me resolver muita coisa. Mas eu vou ficar muito feliz se você se inscrever. E qualquer dúvida pode deixar aí abaixo. Que se eu souber eu falo. Se eu não souber eu falo que eu não sei. Fazer o que, né? Valeu. Fui. Fui. Fui.